Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos-te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. E chegámos a beleza, chegámos, estamos a uma terminada de autocarro aqui. Temos aqui o nosso trajeto para fazer, vamos lá ver, diz, bom, não quer dizer nada. E aqui também tem o 115, está ali o carrosamento 115, nós agora volvamos parece que é para a frente. Vamos lá ver aqui no mapa, com as duas coisas não consigo ver, o mapa e isto. A Lucila vai ver primeiro vez a água de Veneza, verdinha, da natureza. Também já está habituada em Paris, que acabamos de vir agora. Paris é preta. É preta. Aqui é sempre uma verdinha de qualquer coisa, olha, já tens uma ponta logo aí à frente. As primeiras impressões. Olha, o que é lindo. O que é lindo. E até aqui as famosas gândulas. Não, isto é mar. Isto é mar, água salgada. E aí, vamos lá ver. Tens muito tempo a andar por cima destas pontos todas. Sim, já vamos lá para o início. Vamos lá ver o que é que se passa para ali. A ponta. E não sei se você vai para a frente ou para o lado, tem que vir aqui no mapa. Espera aí. É as chinosas. Vamos lá ver. Os barcos. Peça lancha de 007. São pontos. As 4 minutos para a frente. Agora vamos lá ver. Olha aí, tem aqui. Tem os ladinhos. Mas é que aqui também anda tudo o Zerganês no fundo. Anda também com o Zerganês. Pizzeria. Tem uma pizzeria de restaurante. E ali à frente, à esquerda, olha as máscaras. Tem que levar uma a Manoela. Vai ser-te um bocadinho mais barata as coisas, não é? Tem que levar uma a ela. Mais coisas de Meneza. Mesmo de cá. Também consegues levar a mesma coisa. Leva uma pequenina. Ah. Então. Consegue? Consegue? Vamos ver. Vem lá para aqui, para frente. Tivemos aqui uma fotozinha. Vamos ver se é o que 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 é. Tiremos aqui uma foto. Espera aí. Mete lá aqui ao meu lado. Mete lá aqui ao meu lado. Vamos para ali. Vai para ali. Vai para aqui agora. Não tem que ser ali em cima daquilo. Não tem nada. É coisa do carnaval. É uma moeda. É? Não está ali a fazer. Não. É? Não. Não. Este é o que é o que é o que é. Está com sorte. Ele é de Roma. Está com sorte o vieja. Não está chato. O vieja que está com sorte. Pentei uma foto. Olha para aqui. Olha. a minha perna mas que merda é esta que tem que dar na perna é mais uma pontinha engraçada é botas olha é mas quando é que o mapa temos de faltar ali a esquerda casa carbuto os canais casas é assim é que a pesca todo se houvesse peixe há peixe mas há ostras olha tem as ostras mas devem ter toxicidade se calhar devem ser tóxicas por causa dos óleos dos motores isso era como outro por causa dos óleos dos motores hoje não são boas é 2 euros é 1 euro já não os preços da França não é os preços mais aceitáveis né é 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 os patins é é Aqui deve ser barato a ostra, aqui há boas, só com óleo e se não prestam, têm toxinas Estas não apanham aqui, eles têm viveres ali fora, não é isto? Ah, pois têm viveres, pronto, cedas boas. Agora ainda não é. O hotel é qual? Aqui do lado direito diz Casa Carbuto, acho que é tipo um hotel, é joelho. Diz Casa Quê? Carbuto. Carbuto? Carbuto sim. Não, mas se tivesse mais à frente, deve ser ali aquela que está ali à ponta, talvez. Onde já chegamos? Tem que ver qual é o número. Tem, tem número, tem. Deixa lá ver, deve ser esta aqui se calhar. Deve ser esta porta. Vamos lá ver se esta porta. Não tem nome? Casa Carburoto, é esta. Casa Carburoto. Vamos lá ver a casa. Olha a gente, o que é? 8.6. É visto ali o Papa. Tu o vistes? Sim. Foi no Jardim da Serra. Tem um Jardim ali de Galádia e tudo. Tem uma Santinha. Mas é para termos paciência que já vem alguém. Aqui não. É com o Jardim. É para termos paciência que já tem aqui. Do que é? Casa Carburoto, Veneza. Olha a casa da nossa senha. Este é aqui, ela. É o... Casa Carburoto, Veneza. É a nossa senha. Está ali. Está ali o jardim. É o Jardim. Réoport de Venice The Garden. O Jardim. Está aqui, este é o Jardim. Tem aqui o... moleto. Caso a moleto ou não, não há pena? Não. Papéis já tem já muitos, este aqui é o contacto, tirem em casa, ele leva-se para ficar com concordação, vamos ficar por cima, é aqui um das 3 às 24, não são 3, agora vamos lá, a Lúcia já está chateada com isto, está com fome, quando está com fome está rebugenta, olha, na primeira ou na segunda ponta, vamos a ir na segunda ponta, oh filthy, Vai cobrar uma caneta de pesca? Vai cobrar uma caneta de pesca com peixinhos, hein? Pô, e se a mochila tem que ser confortável para tu aguentar esta mochila senão... Esta mochila na fresca. Pronto, tá, mas é por isso é que vem a outra. Andou-te a chegar? Ou do bonequinho, não é igual? Não, é outra coisa qualquer. É outra coisa qualquer, mas acho que é igual sim. É uma coisa quando estou lá em Paris. É o bonequinho também. É por aquela ponta lá no fundo. É... É... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. essa literaria que a Lucina ficou logo, tem que provar os latos dela, né? latos de veneza sete euros aqui, que tal e sete euros e meio o que? uma bola ou não? há uma bola e dois euros? é pá, isso é tanto barato, estamos habituados nisso depois de vir de Paris, é pá, parece tudo barato parece tudo barato não sei, tem que ver agora vamos passar uma ponta destas, não sei se esta é outra deixa lá ver aqui no mapa qual é que é a ponta pode ser por esta, tanto faz, dá igual? não, é igual sim vamos por esta vamos por esta é 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 uma bella pizza meu pizza não tem fome o que é esse parquinho é que o barco está engraçado o barco de bucha este parque aqui também, este é o táxi aqui da zona, estes uns táxis são assim, mas deve ser barato não, então o bilhete de parquinho agora foi 10 euros acho eu, foi 10 euros sim cada um olha isto aqui é um jardim, o que é que é isto aqui pois já vamos ver o jardim depois temos tempo a internet está aqui isto é a União Europeia os nossos internet estão aqui assim não é para cima devemos ter o wireless depois eu meti aqui o sabonete com mais internet por isso podemos usar ele, agora ele está desligado por não comigo é para aquele lado é para o precipício é o nosso avião é o nosso avião é o nosso avião é um barco basculante é um barco basculante, estas a ver? é um barco basculante é para carregar o antulho é para carregar o antulho depois sai aqui das obras e aí é como é que passas para o lasco é ali na ponte é ali na ponte é ali na ponte grande olha para este barquinho aí é dos bombeiros é dos bombeiros o quinhão esta aqui está enfeitada ali aquela aqui deve ser desgotos esta Deve ser de esgotos, estás a ver? Deve ser de esgotos. Este barquinho aqui. Aqui é um barco destes? Olha se é vinho que vai andar lá. Hã? 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 Está ali nesta casa o preço. É só cheia de esgotos. Pois é, o homem está a carregar. Alô? Não está a dizer que é só reserva. Está ali o site. É só que depois já aluguelimos isso. O site. Quanto é que é? Só com reserva, estava ele a dizer. É? É. Só com reserva. Os senhores são bonitos. Pois é que ele estava a tirar os esgotos da casa. Eu não estou a dizer que é os esgotos que é bonito, era o barco. Pois sei eu. Hã? 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 O que é que faz a igreja e a capela? Hã? 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 Então é um porradão de gás logo ali com o colete, se é para puxar aqui na malta. Ali, ali é assim. Esse é para pintar qualquer coisa. Este aqui barquinho. Mais umas máscara, se quer que eu assim me damos. Olha o Burger King. Tem aqui Burger King e tudo. Veneza, veneza, veneza. Eu vou falar aqui. Aqui é um barquinho. Afrika, um bom dia. Sim. Onde você é? Portugais. Oh, você é um barquinho de Portugais. Obrigado. Muito bom dia. Você não é? Kenia. Kenia. Rairovi. Você já está na África? Não, não. Talvez um dia... Morrocos. Morrocos. Morrocos é muito bom. A África do mundo, a África do mundo. A África do mundo. A África do mundo. Ok. Não, eu não me pedi. Ok. Eu tenho uma. Eu tenho uma. A África do mundo. A África do mundo. Obrigado. Não, ele está dizendo que é do Kenia. Não, ok. Queria-me dar uma parceira do Afuante, mas eu já tinha lá uma lá em casa da outra vez. Eu tinha tido uma já. Uma de onde? Ela é do Kenia. Qual é? Vocês querem o seu dinheiro? Sim, está bem pronto. Estou ali. Gostou da minha barra o gajo? Gostou? 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 Você está sentindo por exeira? Gostou que a gente estava. Eu estou fazendo a peixeira. Você tem que ter feito a noite. Eu estou com o mesmo trabalho. Depois... Pois é, então? Você tem que ter feito a peixeira, né? Que eu faço pra ir com a peixeira? Eu não faço. Você não faz. Nossa... Porque está uma mudança. É? É! Eu estou dando a mão e a parte de cuidado. É muito mudança. Não é? Não é uma máquina de estragar. Não é presa, Cláudia? Eu não? Já mudei, já mudei de lugar. Aí para aquele lado. Não dá para dar a mão doce. Não, é de esposa. Mas aí parece uma feira. E vai lá. E vai lá os doces. Mas ele vai ver, vamos lá ver o pai. Vai ver os doces. Mas tem as coisas. Este aqui parece ter bons pets. Tem bons pets. Este aqui é a boba deste lá. Ah, tem aqueles concursos. Igual este é que não há. Mas este já. Olha, isto é parecido a as croças, não é grande? Os macarrões gigantes. Chamam isso. Isto é o que é preço. Agora é o homem. É um muito próprio. Tem mais os morrinhos. Nutelas, amores, não sei o quê. Vamos lá que se vê. Vamos lá que se vê qual é que é. Vamos lá a bucha. Vamos para Veneza. E como estão a ver é uma ilha. Estás a Veneza? Pois, estás a ver. Está a Veneza. Estão. Estão a ver. Isto é os carros do Isto aqui. Isto é a praça São Marcos. É a famosa praça de São Marcos aqui. Não é por meio. Uma ponte com comércio em cima. Feitas à mão. Temos ali um barco. Carguei e descarguei. É isso. Antigamente era uma colónia de liporosos. e quando estamos a sair da cidade, a ir na sua casa. Não temos ali um barco. Não tem a ir ao lado. Temos aqui que temos a vir aqui. Tem um barco de Burliz. Tudo bem? São aqueles três ali, estão vendo aqui, um, dois, três. Não dão conta de água eles aqui. É assim para agora correr dia e noite. Temos de tocar os dois no coração. Está do outro lado da arcada. Esta ponte, é onde se encontrava aqui prostitutas, vinham para aqui para esta zona. Divisão do quê? A viu o pessoal ali tudo a batatada. Mas a divisão do quê? Até entre os grupos. Os grupos andavam a cair a porrada aqui, em frente a esta ponte. A ponte dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta. E este é o barco Vaporeta. É aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. As almas não são maiores do tamanho. Vamos lá ver. A chocolatinha é para mim? É para ti. Opa menos da Lúcia. Barato? Ainda bem que foi barato, mas sim caro. Quanto é que é? Uma porcaria daquelas. Dois de novo. Prazer de dinheirinho. Entros aqui. E o que eu não presta. Pois, mas pois é isso. Torre Eiffel. Paulo. Lúcia. Bem-vindos à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Isto é o perfil Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. E na Ilha Terceira, nas Dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto